Gente, dia dos namorados tá chegando, hoje eu vou fazer uma abertura de caixa, de sacola do goticário e comprei algumas coisas que estão na promoção e já quero mostrar a proposta pra vocês. Olha, essa aqui é uma proposta pro dia dos namorados, porque meu cliente gosta. Olha como é que ficou nessa caixa, tá vendo? Ainda vou finalizar, colocar algo como dia dos namorados, mas eu queria mostrar pra vocês a beleza da caixa. Dá uma olhada, olha que coisa linda, né? Olha como é que eles vão ficar. Tá lindo, essa é uma sugestão pra gente inovar, né? Mudar um pouco. Essa é uma outra versão do mesmo, porque aqui eu vendo muito essa linha de ameixa. Olha que coisa mais linda que vai ficar, gente. Olha a caixa, olha o detalhe da caixa. Amou para sempre, aquela é Eu Amo Você. E nessa caixa aqui eu coloquei um body expression pequenininho, coloquei o hidratante do Nativa e coloquei um sabonete Feliz Dia dos Namorados. Mas eu ainda tô vendo se a proposta vai ser com esse laço aqui, que eu vou colocar ele, ou se eu vou colocar o laço bola também em relação ao dia dos namorados. Eu ainda tô estudando pra ver o que vai ficar melhor, tá? Mas aí já são ideias aí pra namorados, né? Porque afinal, falta muito pouco pro dia dos namorados. E aí eu vou fazer uma abertura de caixa mostrando pra vocês o que tem pro dia dos namorados, tá bom? Olá, é você novo no canal, não me conhece, me chamo Luciene. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho pra toda a gente que eu tô postando você receber notificação. E não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante pro canal também. Deixar comentário o que você achou, o que você gostou, o que você tá fazendo aí. Tudo isso é muito importante, né? Pra nosso crescimento. Gente, ciclo 7 do Boticário está maravilhoso. Tem uma linha que tá na promoção, que é a linha da Nativa Spa. Os body splash estão tudo na promoção, embora eu não consegui pegar quase nada, mas tá tudo bem. É assim mesmo. Vamos lá, vocês viram aí essa proposta, né? Que eu quero agora colocar pro dia dos namorados. Desde o mais simples a um kit mais sofisticado, né? Da O Boticário. Por que você colocou Nativa Spa? Porque a linha que tá na promoção é a linha que meus clientes gostam. Então, assim, se o marido dela ser, Lu, eu quero dar algo pra minha esposa ou pra minha namorada. Eu sei o que ela gosta, então vai ser fácil pra mim elaborar esse presente. E um dos presentes que eu sei que os seus maridos, a sugestão vai ser... Uma das sugestões dos presentes do namorado vai ser assim, ó. A linha da Nativa, a Mecha Spa, que está na promoção, tá? Gostaram? A caixa linda, né, gente? Maravilhosa. É, tô buscando mais aí, né, dicas com vocês aqui no YouTube. Conhecimento, porque namorados é meio que novo, assim, pra mim. Vou montar cestas também, tá? É, gente, engraçado, né? A data do dia dos namorados, eu voltei e pensei muito no meu público, que acho que 75% é mulher e eu esqueci dos homens. Então, assim, 75% do meu público é mulher, o que que eu tenho que ter? Kits masculino. E eu confesso que eu esqueci. Aí depois, acabei pegando uns que chegou essa semana, que é o que tinha disponível na O Boticário, mas eu vou estar me preparando melhor pra dia dos namorados, tá? Peguei esse kit aqui, ó, do Celebre, porque o preço tava incrível. E tem aquela namorada que tá começando relacionamento agora, que quer alguma coisa mais em conta, aquela namorada que começou a trabalhar agora, sabe? Eu tenho um público jovem que ainda tá estagiando e ganha pouquinho. Então, eu pensei no Celebre e achei que a proposta dele tá bonita, a caixa também tá bonita. É lógico que eu vou falar pra minha cliente que se ela quiser eu ponho numa cesta e acrescente chocolates, né? E aí o que ela quiser na cesta, tá bom? Então, eu peguei dois kits do Celebre, que tá aqui, dois kits masculino. Aí, gente... Ah, na verdade, esse daqui eu já tinha... Eu peguei no Dia das Mães e esse daqui já tá vendido, que foram só dois que eu consegui do Florata Red. Esse daqui, gente, foram... Eu consegui cinco, foi seis, né? O Liz, que tá maravilhoso pro Dia dos Namorados. Vem a Colônia, vem o Sabonete e vem o Hidratante. Tá maravilhoso. Esses aqui também já estão vendidos, tem dois. Já tá encomendado, tá bom? Esses dois Liz aqui. Tá maravilhoso os presentes do Dia dos Namorados do Boticário, como sempre. Embalagem, eu não tenho nem palavras pra comentar. Aí, gente, nesse ciclo, o árbo tá na promoção. Eu já peguei um, já vendi. Aí, eu peguei esse outro árbo aqui, também pensando no Dia dos Namorados pra fazer kit, tá? É pra minha pronta entrega. Eu peguei três Lily setinadas, já entreguei dois. E ficou esse aqui pra minha pronta entrega, porque eu tenho um pafã aqui, eu posso tá fazendo kit se alguém quiser presentear aí com o Lily, tá? Porque isso aqui me fez muita raiva no Dia das Mães, porque se eu tivesse, eu tinha vendido os dez. Porque eu não peguei e não vendi. Esse shampoo e condicionador, eu peguei dois shampoos e dois condicionador da Sophie, que ele já está vendido, é de uma cliente. Tá vendido e disponível, o outro deve estar aí perdido na sacola. Gente, Malbec tá na promoção. Malbec é que eu tenho muito boa saída, mas o qual? O tradicional. Tem o cliente do Malbec Magnetic, que fala, né, que é o Prata. Peguei esses dois aqui, pensando na proposta aí pra mãe. Dá pra mim montar numa cesta, com uma caixa de chocolate, né, e acho que vai ficar legal. Ou então, se a pessoa não quiser chocolate, eu posso estar montando numa cesta com os dois produtos mais sabonete, tá? Peguei esse kit, pensando em namorados. Esse pincel glamoroso aqui é para mim. Os meus pincéis estão na hora de trocar. Esse ciclo, o Boticário, tá na promoção. Hum, que delícia. Tá na promoção os pincéis. E aí, eu peguei esse aqui pra mim. Gente, olha que pincel maravilhoso. Amei. Esse é meu. Aí, peguei essa base. Tava... Eu não lembro o que que foi. Eu comprava alguma coisa e a base saía pelo preço bem baratinho. Peguei pra mim também. Vou experimentar. Gente, eu peguei esse kit aqui, da Malbec, que tava lá disponível. Ele vem aqui, um... A colônia tradicional Malbec, vem o sabonete e o hidratante. Só que o hidratante, eu já vendi. Ficou só o sabonete. Aí, pra formar kit, eu tinha esse shampoo aqui. Eu coloquei aqui. Então, ele vai ser vendido dessa forma aqui. Tá bom? Vou avisar pro meu cliente. E esse é o único kit de Malbec tradicional que eu tenho aqui, tá? Essa caixa foi isso. Aí, pessoal, nessa caixa aqui, eu peguei esse lili aqui, que vocês... Olha que coisa mais linda, gente. Esse lili aqui é aquele que não é a colônia. Vem o hidratante setinado, vem o creme para as mãos e vem o creme para a mão e o hidratante corporal e a colônia. Não é o perfume, é a colônia, tá? Eu peguei um só, porque eu tenho que focar mais pra homem, tá? Aí, aqui nessa aqui vem sacolas, ó. Gente, eu ganhei bastante sacola. É que eu já arrumei no lugar, mas veio muita sacola. Muita sacola. Graças a Deus. Muita sacola. Eu vou ficar sem usar... Eu zerei no dia das mães e agora veio bastante. Aqui são as tags e as coisitas para me colocar o nome. Aqui veio bastante seda, porque eu estava sem. Dia das mães foi tudo. Como agora eu vou montar kit de novo, eu preciso de seda. Daí eles me deram essas aqui, tá? Nessa sacola aqui foi isso. E vocês, como é que estão aí? Estão se preparando para o dia das mães? Como é que está a preparação de vocês aí para o dia das mães? Ou para o dia das mães? Para o dia dos namorados? Como é que vocês estão? A gente precisa ter muito pé no chão para o que a gente vai fazer agora, né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Não faça como a Luciene, que só pensa em mulher quando, na verdade, a gente atende dois públicos, tanto o homem quanto a mulher. Então, você tem que pensar nos dois públicos, não é? É diferente de mãe, namorados, porque mãe você investe para caramba em presentes femininos. E namorados, não. Namorados, você tem que investir nos dois públicos. Eu comecei bem errado pensando só em mulheres. Porém, ainda dá tempo de eu recuperar. Então, quando você for fazer seus pedidos, quando você for elaborar, ver o que você tem, de repente, você tem uma colônia, aí, vamos dizer, Malbec. Então, você vai pegar essa colônia Malbec e vai comprar um sabonete, um aerosol da linha e faz um kit. Ah, de repente, você tem aí um del corporal do Arbo. O Arbo está na promoção. compra a colônia e veja um sabonete que faça a kit. Você tem que pensar antes de você fazer qualquer tipo de investimento. Gente, a Nexa está na promoção. Eu peguei, acho que, seis. Eu já entreguei três. Ficou três aqui, refio. Aí, completo, eu peguei três também. Os três estão aqui. O outro está naquele kit. Tá bom? E outra coisa que está na promoção são os aerosol, os del corporal da florata. Eu peguei dois de florata secreta. Gente, esse desodorante aqui na promoção, eu vou pegar todos que tiver pensando em Natal. Aqui, na caixinha que eu vou estar pedindo caixinha, se eu fizesse kit, uma esponja ou esse kit, dois sabonetes e a esponja, eu vendo para datas de aniversário aqui. Aí, eu peguei dois, três do florata já pensando no meu dia a dia e se eu não vender no Natal porque vende muito isso aqui na caixinha com sabonete. O que sabonete você coloca? Da Natura, tá, gente? Agora, de mães, todos os que eu tinha eu coloquei na caixinha e vendia R$65. Ele, dois sabonetes e ele na caixinha R$65. Então, é bom você pegar na promoção. O florata está na promoção, eu peguei alguns, já entreguei, ficou esse aqui para a minha pronta entrega, florata blue. Aí, aqui, gente, é o outro shampoo que já é de cliente, para a minha cliente que está esperando. Veio revista, ganhei de brinde essa máscara capilar, tá? É do Kinoa, é brinde. Ganhei também de brinde esse Aqua, aqui, ó, masculino. Ganhei de brinde esse, o que que é isso aqui mesmo? Eu não sei. Restaura, é para crescimento do cabelo, tá? É um Livi, tá bom? Ah, eu gosto, hein? Livi, eu sou louca, eu sou a louca do Livi, eu não sei nem quantos eu tenho aqui. E aí, numa promoção lá, que eu não sei, esse batom sairia, bem baratinho, gente. Na verdade, ele não é batom, ele é um balme, né? Esse aqui é de uva, tá bom? Peguei, porque para vender para criança é legal. E aí, eu peguei, tá? E o que mais? Aí, vem o lançamento, gente, vai ter lançamento do novo, do novo, peguei bastante, eu peguei, eu ganhei bastante dessa, desses Flaconect aqui, eu acho que eu ganhei uns 15, 17 Flaconect desses, só que eu já distribuí, porque vai vir lançamento tanto masculino como feminino, né? É isso mesmo? Do novo, é, coffee, tá? Ó, vai vir aqui nessa proposta aqui o coffee, deixa eu só dar uma olhada, vai vir muito bom, ó, lançamento dos coffee aí no próximo ciclo, é uma proposta legal para o dia dos namorados, tá bom? Esse foi o meu pedido, pedido maravilhoso. Gente, é isso, eu vim aqui para falar para vocês que a gente precisa nos reinventar, namorado está chegando, temos que ter o nosso diferencial, qual que é o seu diferencial? Eu estou tentando diferenciar, mudar, com as propostas desses presentes na caixa, tem o cesta também, mas eu preciso mostrar algo novo para o meu cliente, e eu imaginei que essa caixa vai ficar bem legal, fica bonita, a caixa é bonita, então você, imagine você mulher ganhar um presente desse, ou ganhar um presente desse, né? Só a caixa já vale a pena, então faça o seu diferencial aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus possa abençoar cada dia mais a nossa vida, as nossas vendas, se organize, antes de pedir qualquer produto, veja o que você tem para poder você formar presente com o que você já tem, tá bom? Beijos, que Deus abençoe grandemente a nossa vida, as nossas vendas, a nossa família, vou deixar hoje como indicação da corrente do bem, vou voltar agora as indicações da corrente do bem, quero deixar a Josi Santos aí, porque a Josi está precisando de hora, então hoje eu começo a indicação, é, indicando a Josi Santos, tá bom? Vá no canal dela, se inscreva, assista os vídeos dela, porque ela está precisando bater as horas no YouTube, tá? Josi, um beijo, um abraço, que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, suas vendas, sua família, tá bom? Beijos!